Taca o Gnite Flash, minha filha. Não vai ter golpe, não. Falou, lixo. Você mata ele? Eu vou gastar meu TP aqui. Isso que foi muito ruim pra gente, velho. Porque o Tavon gastou... Nossa, minha filha do céu. Ok, we lost, kids. We won. We won. Worth. Worth? Morre? Não, não vai morrer, mano. We won. Já ganhando, porque o Tavon vai ter que forçar a base. Vai ficar muito atrás. E o Sinji não vai poder fazer a jungle dele, mano. Ele não vai poder... O Sinji não vai poder fazer a jungle. Ele tá mais fugido que a minha avó, cara. Tipo... Já ganhamos esse jogo aqui. Não tem como perder isso aqui, não. Agora, a Katarina é uma mula cacacônica, né, cara? Vamos ser sincero, né? Meu Deus do céu. Já comecei bem. Ó, o que que tu faz? Tu vai dar o proxy, cara. Eu preciso ilustrar pra vocês uma coisa tão óbvia dessa. Não tem como perder isso aqui, não, velho. Pelo amor de Deus. Deixa o Lissim perder. Até bem matar aqui. O jogo vai ser muito bom, velho. O jogo vai ser daquele jeito que eu gosto, velho. Ó, o Lissim tá aqui, como vocês podem ver. Falou, lixos. Perde o canhão Minion aí, ó, o lixo. Falou, perdeu o canhão Minion. Ih, se fodeu. Você é irmão do Forallan? Como assim? Eu pareço o Forallan? Eu pareço o Forallan? Eu não tenho como perder, não, velho. Tem dó, né? Me dá um jogo mais difícil aí, Riot. Eu pareço com ele agora? Ok, né? Complete a frase. Quem joga de talo tem cérebro de? Complete a frase. Quem completar vai ganhar um Bolivar meu. Ele tá todo fugido, tá rindo. Luiz Mirra. É a mula também. Complete a frase. É a famosa mula. Katarga também é a famosa mula, cara. O jogo já ganhamos. Eu tô achando fácil. O chaco tá com menos level que eu, mano. Ele tá level 4, cara. Me explica isso. Aí ele fala, ah, tá perdendo, mata. O que adianta ele perder ou ele se ele tá te matando? Gente, acorda pra vida, cara. Olha isso aqui. Deixa eu dar um dedo no cu dele. Mano, eu vou meter o dedo no cu dele. Ele morreu já. Não, ele já morreu. Falou, lixo. Achei fácil. Worth. O. Worth. Fih. Olha isso, velho. Que jogo fácil, cara. Pelo amor de Deus. Não tem como perder. O Julio, você quer me matar? Pelo amor de Deus, Rai. Me dá um jogo mais difícil, cara. Merda. Eu ia dar TP lá. Cara, não pega tala lá contra a Cindy, gente. Agora eu vou fazer essa build com o Zona aqui e fazer o Proxy. Cara, eu dive esse molequinho aqui, velho. Mas eu vou fazer o Proxy. Vou manter o Talo. Eu já vou poder dar o Roaming nunca. Que eu vou fazer Proxy. Que isso? Mas, mas, mas... Que merda é essa, mano? Falou, lixo. Ah, 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 ah. Senhor. Senhor. Esperou. Não, só vai. Vai. Fora isso. Mete o dedo no cu dele. Falou, lixo. Nossa, você vai dar seu cu virado pra lua, mano. Ah, você vai dar seu cu virado pra lua, mano. Cadê as mulas do dia aí falando de mim, hein? Não pega tala ou contra sínteses, cacacônicos. Não pega, o resultado é esse. Não, sabe o que tem que eu fazer? Adivinha que primeiro item eu vou fazer esse jogo. Nossa, vai entrar com o Infernal. Ganhamos o jogo já. Adivinha que primeiro item eu vou fazer, cara. O time deles foi um AD. Eu vou puxar espinhos, mano. Obviamente. Eu já tô fidando, 2x3, né, mano? Que, mano, é Zezerote, cara? Acorda pra vida, Zezerote. Ó, o talão. Essa é a melhor parte. Ele não tem o que fazer debaixo da torre. Ele vai dar roaming, cara. Ele vai ficar dando roaming. Nossa, tomara que ele não mate a Catarina ainda. Ah, matou. Mas não foi que pegou o kill, velho. Mano, falta fudidaço, cara. Ele não consegue ficar debaixo da torre. Mata, leva a torre. Eu não, meu filho. Por que eu vou levar a torre se eu posso fazer proxy, cara? Eu vou entrar na base dos caras aqui e ganhar. Mano, eu vou ficar muito grande esse jogo, velho. Não tem como perder esse jogo. Não tem como, velho. Anota o que eu tô falando. Defenda essa torre aí. Ah, mesmo se a torre cair, a vida continua. Vamos pro seu proxy? Galera, diga tchau. Pra wave da Catarina, por favor. Ah, 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 ah. Senhor, senhor. Não, não, não. Não, não. Só vai um. Nice. Ah, mano. Aí o Talon vai ficar com o cu piscando pra me matar aqui. Eu trolei no proxy agora. Não é assim que você faz o proxy, não. Vou mostrar pra vocês como você não perde nenhum mínimo. Mano, eles vão ficar perdendo tempo comigo, não, né, cara? Gastaram só o cu pra me matar, né, velho? Eu ia perder duas waves, cara. Muito horrível isso. Tá no mais cruzão do que eu já às vezes é hot, cara. Que ela é esse, diamante 1. Nossa, ele foi, ele foi pra além do que essa vida. Se eu tivesse TV, mano. Ou se eu ia pulo pro chudé, ele mata. Mas você não podia fazer com ele morrer, então eu fiz algo arriscado. Faz manóvula. Eu faço, hein, mano. Achei fácil, e vocês? Achei fácil. Não, ele joga que é free win, mano. Sua equipe destruiu. Olha só, é a primeira first blood do torre, cara. Tá, vai dar run, que ele não aguenta mais, ó. Falei. Vai ligar da run, ele não aguenta, velho. O farm dele vai ficar negativo esse jogo, lá, viu? Me dá uma dica pra sair do platinho do jato segundo gol. Meu filho, eu tô aqui sofrendo, cara, pra ficar no mestre. Tá perdendo? Mano, vai catar coquinho da Maria José, cara. Meu Deus, que povo chato. Ele não vai me matar. Ok, esses aqui me matam. Tá louco de novo. Sabe o que é isso aqui, frio? Pressão de lane, cara. Olha isso, eu tava conseguindo me farmar mais, velho. O cu dele tá rasgado já, mano. Não tem como. Não tem como, já perdeu. Vamos fazer agora... Relay. Vou dar um TP aqui. Nice farm. Recursos, cara. Exatamente. Recursos, cara. Vamos fazer Relay. Que a vida continua. Torne meu primeiro item. Ele tá de 50 de farm. A gente tem drag? Nice. Dragão Infernal a gente tem, velho. Holy moly. Mais um girl na conta. Eu quero fazer o meu proxy, hein, cara. Torne meu melhor. Olha o talon lá do Nur-Rom. Deve ficar o Nur-Rom muito da hora. Ele vai ficar enfurecido. Bonito na prática, né? Mas, ao mesmo tempo, não é bonito o farm dele, não, hein, cara. Ai, ai. Vai ficar dando o nome da hora, cara. Mas não vai dar zero da tática. Vamos entrar de base da Tug de novo. Torne meu. Olha o Zed. Não, 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 não. Tô tudo errado, mano. Vem cá. Nice. Já desistiram de mim. Cara, não tem vitória maior de Singe, gente, do que quando o cara ignora você. É sério, não tem vitória maior. Mano, eu esqueci que faz proxy pra não perder minion. Sério, eu esqueci, galera. Eu esqueci, mano. Olha isso, cara. Eu tô zoiando. Tô deixando passar um, mano. Mano, você tá saindo comigo. Eu tô esquecendo como é que faz proxy. Não sei como é que faz, velho. Eu tenho que dar uma voltinha, mas eu não... Ó, tem mil retardados vindo aqui. Mas eu vou fazer isso. Perder tempo comigo, cara. Ó. Falou, lixos. Falou, lixos. Aí perdeu o dragão infernal, mano. Ah, foi worth. Eles gastaram recursos em mim, ó. Recursos. Tem que ir de um lado pro outro. Eu tô fazendo isso, cara. Fica no ângulo da torre da esquerda. Pera aí. Esquerda. Não, eu esqueci já. Eu esqueci. Nem sei vai falar mais, não. Tá longe de ganhar o game. Putalo, né, meu filho? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Rabar... É... Glória íntegra, cara. Porque aí eu vou meter o síndio de combustão e o jandirão da tenão no cu deles. Fica na ponta da gotinha. Como assim na ponta da gotinha? Ah, tá, Alan. Eu vou te matar, meu mano. Palhaço. Vem em mim pra você ver aqui. Vem em mim, cérebro de arroz. Isso, gasta seu Yomu aí, vai. Ó, eu fiz ele gastar o Yomu. Era o reline primeiro, não? Não, mas eu vou alterar agora. Porque eu quero fazer uma team fight mó bruta contra eles. Vou fazer o jandirão com a combustão e o da tenão. Isso, deixa eu ver. Ah, mano. Não. Ai. Troladinho o BR. What? Ah, a vida continua. Vou puxar isso aqui. Falou, lixo. What? Mano, esse cara tá me trollando? Não tá, não? Ele consegue ir base. Tô fazendo eles gastarem tempo comigo. Falou, deixa ele gastar tempo comigo. Ó, falou, lixo. What? O Zéio tá gastando recursos, hein? Opa, vou meter a dedada no cu dele. Ah, é, é meu. É meu. Dedo no cu. Ah, mano. Só queria meter o dedo no cu dele. Olê. Gastava tudo. Recursos. Preciso ilustrar pra vocês os recursos. Posso levar essa torre. Não vai acontecer nada, mano. Relax, baby. Agora eu dou um TP pra voltar à base. Pode dar TP aqui. E compro combustão. A gente diria não dar até não. Mas antes de mais nada, eu vou dar um TP aqui, cara. Eu tô com quase o dobro do farm do Talon, mano. Complete a frase. A Catarina é famosa. Complete a frase. A Catarina é famosa. Complete a frase aí, por favor. Não, meu filho. Vai catar a corpo da Maria José, cara. Vai dar chute em mim, mano. Bate em mim até eu torno e meio aos seus lixos. Falou, lixo. Não, por que que eu vou bado? Eu posso continuar. Insane, sim, de mecânico. Bate em mim, vai. É a famosa mula cacacônica, cara. Vocês vão recuar aí. Não, só saem porque eu vou comprar meu item. Nossa, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o couraça, cara. Mata, sai escravo. Teoricamente eu estou, mas eu não estou também. Faz sentido? Vamos ajudar meu time. Isso não deve nem teamfight, cara. Uma vez tiver teamfight, é GG. Não, deixa eles baterem em mim. Posso até desrespeitar eles. Posso até vir que tu vai ficar. Deixa eu meter o dedo no cu dele. Não, minha filha. Nossa, ela é muito mula, né, cara? Achei fácil. Eu vou aplicar o combustão jandirão da tenão. Puta que vai ter uma heavy bone no top, hein, mano. Faça um drag aí, gente. Ah, mano. Farmer é meu. Como ousa vocês... Vem cá, lixo. Falou. Diga tchau, amigo. Ah, 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 ah. Senhora. Senhora. Ai, não, não. Ai, trolei. Trolei nada. Gastando em Gdai de sim de 2017. Loh. Ah, 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 ah. Enquanto isso, no top. Nice damage. Tem um gem sem flash. Fim faz Yomu, Dracar, primeiro item no top Rápido, Fidano Se você tiver Fidano, faz Yomu Se você tiver Fidado, faz Dracar Precisa ser mais claro que isso, ilustra Ou desenha Faça um battle aí que vai todo mundo Rápido, Fidano Rápido, Fidano Rápido, Fidano Rápido, Fidano Rápido, Fidano Rápido Rápido, Fidano 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 Não, eu quero fazer o Proxy, cara. Não. Vai, pega o time F1-D de novo, suas mulas cacacônicas. Ó, eu fiz a combustão, já tirei um acidente não, ó. Ó, 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 quer ver? Alô, lixo. Bom, não tem follow-up. Ah, 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 fica aqui. Vamos ver o Jin FK, o Jin já deixou desse jogo. Tá vendo, velho? Esse cara fica pegando tipo 4D, mano. Bem feito, cara. Bem feito. Provavelmente eu uso o Cerebrae e Talon. Cereo Lash Pick, mano. Você e o Zed. Cara, se eu não fui top damage nesse jogo, podem fazer o que quiser comigo, velho. Tipo, é impossível não ter esse top damage. Preciso desenhar essa minha frase. Eu fui top damage, cara. Vamos olhar o profile do Zed, do Talon. Só pra dar umas risadinhas aqui, cara. É o monotalon. Mano, era só você pegar a P no top, cara. Por que você pegar... Eu era first pick singe, mano. Aí é monotalon, cara. Mano, era só ir top e pegar a P, mano. Meu Deus.